Olá galera pessoal, curte o canal Dicas e Pés, que eu estou trazendo mais uma novidade para vocês aqui no canal, tá? Então, antes de tocar para a vinheta, peço para você já deixar o seu like aí, tá? E também se inscrever no canal e curta o vídeo até o final, tá? Vai ser muito interessante para você, então, bora lá! Bom galera, muita gente tem me perguntado como é que a gente faz para poder dar a limpeza na linha, né? Fazer a limpeza na nossa linha de pesca, tanto multifilamento como monofilamento. O porquê? Ocasiona o apodrecimento da mesma, tá? Caso você não faça o pós-pesca. O teu arremesso não é muito bom, porque com sujeira ela faz aqueles soquinhos, né? E acaba fazendo fiapos, né? Onde a alca ocasiona o soquinho. Então, eu vou mostrar para você de um jeito simples, fácil, rápido para você resolver esse problema. Estou com uma aqui na mesa, aqui ó. Deixa eu até enrolar aqui de volta. Primeiro que você vai ter que fazer, deixa eu colocar aqui na câmera, fecha rapidamente totalmente o seu freio da estrela, tá? Aqui eu não vou usar vara, não preciso usar vara para fazer isso, a não ser que você esteja com alguém, aí é mais fácil. Como eu estou sozinho, eu vou colocar aqui, passar no guia-fio. Vou deixar o local aqui, normal, né? E vou tirar um tanto dessa linha para que eu possa trabalhar com ela, tá? Então, eu vou fazer o que? Vou tirar, vou apertar o gatilho e vou soltando, tá? Geralmente, 50 metros dessa linha é mais do que suficiente. Ou então, onde você vê que está muito suja, né? Você pode tirar. De mono, o filamento é a mesma coisa, tá? Você vai soltando, tá? Do jeito uniforme, onde quando você puxar não dê problema de encavalar ali, tá? Dar uns bolinhos. Se der um bolinho, você dá uma paradinha. Ok? Então, vamos acompanhando aqui, tá? Acho que aqui já está bom demais. Mais um pouquinho, só para a galera ver. Ó, acho que já está bom, tá? Mais que isso, não tem problema. Fecho aqui. Aí, aqui eu vou pegar um pano branco para exemplificar, né? Vamos ver quanto é que está de sujeira. E aqui é só um pote com água, tá, galera? Eu umedeço aqui, ó. Deixo ele molhado. Depois, essa carretilha vai ficar secando longe do sol, né? Como eu falei, a de mono, o filamento também você pode fazer a mesma coisa. Então, o que você faz? Você abraça aqui, ó, com a carretilha. Põe a linha aqui no meio do pano. Segura. E aqui você vai fazer a limpeza. Como? Rebobinando essa linha e dando uma pressão, tá? Devagar, para não dar nó. Ó, você vem fazendo isso aqui, ó. Rebobinando e recolhendo. Ó, se der esse tipo de cor, você para. Vai rebobinando um pouquinho. Vai soltando, vai puxando. Até ela ficar de volta no lugar. Ó lá. Ajeita. Tá? A de... No molinete, o ideal é você fazer com a vara. Porque ele torce ao contrário, então é mais difícil de você colocar de volta, tá? Então, você vai fazendo assim, ó. Deu um nozinho, para. Rebobina devagar, mas sempre apertando a linha aqui, tá? Por isso que você não pode deixar esse tipo de nó chegar. Para não ter problema. Vou mostrar como é que vai ficar essa linha. Essa linha está muito tempo parada. Essa carretilha eu fiz manutenção há pouco. Então, eu quero ver como é que está a situação dessa linha de sujeira. Deixa eu ver como é que está aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia. Não sei se dá para pegar. Mas olha só. O tanto de sujeira que tem aqui. No pano. Só com pano e água, hein. Tá? Então, vamos continuar aqui. Porque eu sei que ela está suja. Vamos lá. Parei para mostrar para vocês e vamos continuar rebobinando. Aperto bem a linha. Já estamos chegando no final. Creio eu. E, ó. Até o final. Acabou. E é isso aqui, ó. Impressão de que está limpa. Mas olha a situação. Tá? Olha só. Dá para pegar legal aí no vídeo, né? A sujeira que está isso aqui, né? Olha o que acontece, galera. Depois de seco, né? A sua linha está sequinha. Ou já fora do tempo. Você pode usar ou silicone spray. Ou aqueles produtos que estão vendidos hoje no mercado. Que são renovadores de linha, né? Para ajudar na lubrificação da linha. E está pronto. Aí você fica com o seu equipamento pronto para pescar. Quando que você deve fazer isso? A partir do momento que você fez a lubrificação da sua carretilha. Ela não é problema de lubrificação. E está dando problema de soco. Se você já viu que está desfiado, cortou e continuou o problema. A sua linha está suja. Tá? Então essa é uma grande dica para você. Tá? Que quer começar e fazer uma pescaria. E está dando problema. Já nas linhas de monofilamento. É bom retirar porque fica com muita areia. Tá? Areia de pesqueiro. Areia de pescaria de praia. Então o ideal é você sempre tirar um pouquinho. E vem limpando. Legal? Não se preocupe. Faça devagarinho. Com um pano que eu mostrei aqui. Deu uma torcidinha? Para. Para tudo. Solta o nó. Rebobina de novo. Vai até o final. Beleza, galera? Então eu espero que essa dica ajude algum pescador aí. Compartilhe, galera. É muito importante que vocês compartilhem. Deixe o seu like, que eu pedi no começo do vídeo. Assista até o final todos os vídeos, que é muito interessante, tá? Para vocês aprenderem todas as dicas que a gente passa aqui. E também acompanhe nossas plataformas que estão aparecendo por aí. Ok, galera? Um forte abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri